Cadê o cara? Olha essa imagem aí. O cara foi assaltar a farmácia em São Marcos. Ontem, 2h09 da tarde. Bota a imagem aí. 2h09. Foi assaltar a farmácia, beleza. Tá com 38 na mão, foi de boa. Diz que ele saiu daí, foi fumar maconha. Foi pegar, é, foi trocar o celular por droga. Ontem à tarde. Chegou de madrugada. Que foi que teve, Juca? Bota a imagem aí, de madrugada. Foi que houve. Passaram, foi o pau nele. Pau da Lima. De madrugada. Esse aí, de camisa vermelha. Passaram, foi o pau. O tráfico chamou ele. Vem cá, pra você ir roubando na área. Você morador aqui de Pau da Lima, assaltando na área, São Marcos. Tá viajando, é? Chegou o seu dia. Chegou o seu dia. E é hoje que você vai embarcar. Ah, pelo amor de Deus, não faça isso não. Não faça isso não. Cabou. Pau. É, de madrugada passaram o pau nele em Pau da Lima. Esse daí, ó. Todo dia assaltando. São Marcos. São Rafael. Pau da Lima. Roubando o trabalhador. Roubando o estabelecimento comercial. Todo dia. E essa madrugada foi cartuchada. Corpo levado para o departamento de polícia técnica. IML. E é menos um assaltando, né? Menos um aí na rua. E é menos um assaltando, né? 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 Tchau.